Atenção mães e pais, a principal causa de morte em bebês de 0 a 1 ano, acidental, é asfixia ou sufocamento. Então, qual é o seu cuidado? Primeiro, o principal motivo que isso ocorre, geralmente, é após a amamentação. A criança é deitada e aí o leite materno pode voltar. Se isso acontecer, como você deve agir? Primeiro, para reconhecimento, você vai identificar aqui, próximo a boca e nariz, se está meio roxinho, se a criança não está respirando, se ela não está emitindo nenhum som. Se isso acontecer, você vai seguir nesse espaço. Primeiro, segurar a criança ali, você foca na mão aqui como você está segurando ali na altura do queixo. Colocou sobre o seu antebraço, segura a pernilha ali contra o seu corpo. A cabeça deve estar voltada para o chão. E aí, você vai fazer o quê? Realizar cinco tapas. A mão em forma de concha. Força para o tamanho da criança. Cinco tapinhas nas costas. Depois de fazer os cinco tapinhas nas costas, você vai virar ela. E agora, a gente vai focar aonde que é a linha ali do peitinho da criança. Logo abaixo, você vai executar também cinco compressões. Realizou as cinco compressões, você vai identificar se saiu ou não. Se saiu, pega uma fraldinha, coloca de lado a criança, pega uma fraldinha, limpa, para tirar tudo que sobrou da gosma, às vezes que sobrou da alimentação, que essa criança estava recebendo. Esses cuidados podem salvar a vida. Então, fique ligado no nosso Instagram do CPMMS. Tchau, tchau.